Sorrio, sorrio, um sorriso inteiro Sorrio, sorrio, sorrio de janeiro Sorrio, sorrio, do começo ao fim Sorrio, o rio sempre sorriu pra mim Sorrio de coração, sorrio de cabeça erguida Sorrio hoje, agora, pra sempre, sorrio pra toda vida Sorrio das ladeiras, bandeiras, bailes e grafiteiros De todos os becos e beiras, sorrio de janeiro No Rio de Gabeira, Paraty, Macaé, Maché, Niterói, Nova Iguaçu, Volta Redonda Cabo Frio, Canta Galo, Itaguaí, Pinheirão, Nova Friburgo, Itaboraí, Beu Forrocho, Areal Bar do Piraí, Paracampi, Varriçai, Japeri, Itaucara, Itaúva, Itaperuna Paraíba do Sul, Trajano de Moraes, Cordeiro São Fidelis, Rio das Flores Rio Claro, Rio Bonito, Guapimirim, Três Rios e Guaba Grande, Silva Jardim Sapucaia, Sumidoro, Tanguá, Cardeus e Moreira Sou Rio de Janeiro, sou Rio de Gabeira, sou Rio pra se amar de qualquer maneira O Rio de Gabeira, 43, Miguel Pereira O Rio de Gabeira, São João, do Meriti O Rio de Gabeira, 43, Angra dos Fins O Rio de Gabeira, Araruama O Rio de Gabeira, 43, São João da Barra Maricá O Rio de Gabeira, 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 43, São João da Barra Maricá Bares, grafiteiros De todos os percos e beiras Sou Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Quarenta e três Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Quarenta e três Do Rio de Janeiro